Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir pra todo mundo deixar o like e se inscrever Porque esse vídeo eu demorei bastante tempo pra editar e pra fazer ele Eu fiz uma zoeira bem legal, então assiste até o final aí Me dá essa chance aí pra mostrar pra vocês que eu edito bem, né? E é isso aí, galera Fala, galerinha, beleza? RockCraft aqui hoje trazer mais um vídeo E hoje eu estou aqui trazendo o episódio número 29 da nossa série Roadwolf Life E galera, nesse episódio eu vou trazer a MobTrap Isso mesmo, galera Eu enrolei bastante, mas até que enfim eu vou fazer, galera Eu não tava querendo fazer porque agora meu computador é muito lagado, galera Mas enfim, eu vou procurar então, galera, o lugar que nós pode fazer ela Um lugar bem da hora mesmo E eu tô pensando em fazer aqui perto de casa mesmo, galera Eu tô pensando em fazer pra lá ou pra cá Eu vou procurar o lugar aqui, então já já eu volto Galera, achei o lugar aqui que nós vamos fazer Nós vamos fazer aqui já já Galera, eu vou fazer aqui, galera Pra nós subir até ali em cima, galera Eu tô aqui no meio do oceano aqui já, galera E na hora que eu chegar lá em cima eu volto Galera, olha como é que tá ficando Eu acabei de começar e tá ficando bem legal, galera Eu tô pegando água daqui de baixo e tô levando, galera Aí isso daqui, ó, é bem mais fácil, galera Aí eu vou colocando água aqui, ó É bem mais fácil pra subir, galera E até eu chegar lá em cima, galera Vai demorar muito, muito, muito mesmo E eu vou lá em casa, galera Pegar mais uns itens Tipo, vou pegar mais um balde que eu tô precisando E mais outras coisas aí E então já já eu volto Música 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 Fui capiado! Galera, vou subir a ponta, agora vou subir aqui em cima, vamos pegar aqui, vou deixar esses itens aqui, já já eu pego eles galera, agora vou subir aqui, vamos pegar os baldes de água aqui ó, vamos subir galera, até uma camada bem alta, uma camada bem alta galera, pra ficar bem de boa, galera, aqui nesses baldes de água tem que ser, cada bloco tem que ter um balde de água galera, não tem outro jeito, tem que ser assim, e esse jeito é bem legal galera, porque ele não precisa ficar fazendo outras coisas, por exemplo, um elevador melhor que esse, sabe, esse daqui já é mais que o suficiente, galera, nós vamos subir aqui bastante mesmo galera, pra nós fazer a nossa farm galera, é isso mesmo, nossa farm de mobs galera, que também vai dar um pouco de XP pra nós, galera, se inscreva aí galera, porque tá dando muito trabalho pra fazer isso, eu já tô no meu segundo dia de gravação galera, então eu conto muito com o apoio de vocês aí, e é nóis, vamos terminar aqui, e galera, eu vou ficar fazendo isso daqui até eu subi lá, até eu subir na camada certa galera. galera, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, eu espero que todos tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa o like, galera, eu vou estar fazendo a parte 2 deste vídeo galera, porque vou te falar viu, vai ser muito difícil, e eu vou ver se eu trago algum participante galera, para poder ajudar a gente, e galera, eu conto muito com o apoio de vocês galera, na hora que esse vídeo chegar a 10 likes galera, eu solto a segunda parte aí galera, e é nóis, Fuuuus! E aí